Uma boa tarde a todos, senhor presidente que nos assiste. Só para lembrar também, a Duíne Prins está pronta. Só que, Jaime, a gente vai fazer uma indicação, eu estive conversando com o Antônio. Eu acho que quando vem dinheiro marcado ou emenda parlamentar, já devia vir, Jaime, está vindo algumas ruas com calçada, mas eu acho que devia vir também a pintura, as faixas, as placas, as placas. Por que isso? Porque o dinheiro já vem, então por que não botar em um projeto só e que faça a rua completa, já com sinalização? Porque o que acontece hoje? Hoje, essa rua está pronta, está cheia de barro. E eu vi que o Dico Mojo já botou lá uma indicação, parabéns, de uma lombada. Então, por que não falar com o Antônio, eu vou conversar com o paciente, com a Antílio, eu vou fazer uma indicação, para que essas ruas venham com marcação já, prontas? Porque algumas estão vindo com calçada, por que não todas vêm com calçada? Então, há pontes também, pontes novas, já devia vir pintada com sinalização, com luz. Eu acho que o dinheiro está vindo, por que não trazer mais empresas para que façam esse trabalho? Agora, uma feitura do retrabalho, a nossa prefeitura não tem dinheiro para fazer sinalização, a gente sabe, o Brasil está passando por dificuldades muito grandes. Então, por que não botar no projeto essas faixas, placas, tudo? Então, acho que vou fazer uma indicação, já pedi para o meu assessor fazer, para que a gente faça esse grande trabalho, que os moradores daí vão inaugurar uma rua sem faixas, sem placas, sem nada. Para mim, não é inauguração, uma meia inauguração. Eu acho que eu vou conversar com a Manu, a Manu é minha guerreira lá dentro, para que venha junto no projeto de assassina das ações. Também vou falar para os senhores, que eu também estou bem ciente do que aconteceu ao redor da nossa comunidade. Eu estive lá no Dornaldo, e lá eu queria agradecer já a prefeitura, porque eles estão fazendo coisas. Sabe que tem gente aqui, estragou muito. e lá entrou barro dentro da granja de galinha dela. Ainda bem, senhor Vinta, que não tinha os frangos lá dentro. Então, a prefeitura já foi lá para a agricultura e deram um tempo para que eles não vão conseguir tirar a lama agora dentro da granja, porque está muito molhada. Então, a gente sabe, eu queria agradecer lá ao filho do Tote, que quer três barreiras naquela rua lá. Eu fui lá e ele botou o trator dele para fazer lá. Então, é um exemplo. de comunidade, e lá em algumas ruas, eu fui hoje de manhã, a comunidade arrumou para poder passar. Então, se todo mundo fizesse assim, porque a gente sabe, Ribeirão Cacilda ali, tem uma senhora que ficaram sem a ponte, sem a estúba, levou tudo embora, isso aí não é... isso aí não se faz em uma hora, duas horas, isso aí é de longo prazo. Então, eu queria agradecer desde já a agricultura que está atendendo os agricultores. Muito obrigado. Obrigado.